Olha aí, rapaziada, o Léo tava com tanto medo do morador misterioso, mano, que ele fez um estrago na porta do Léo. Se liga só, essa porta aqui de madeira, mano, ela já era, tá ligado? Ó, ele rebentou inteiro no machado e agora, pra ele não ter mais chance de entrar, o Léo mandou fazer uma porta de ferro, igual de cadeia mesmo, ó. De ferro, pra não ter como ele dar, pode dar uma retada, pode dar uma machadada. Essa daqui, não tem como ele passar, ó, então os caras vão chumbar a porta aqui já. Comenteu mais, Xuxa. Mano, olha aí. Cê tá doido. Mano, quero ver esse morador invadiu o quarto do Léo agora, mano. Não terei como mais. É, rapaziada, instalei uma grade de cadeia aqui na porta do meu quarto, mano. Ontem à noite eu dormi lá na casa do Renato, como vocês viram. Mano, eu não passei a noite aqui em casa. O Coronado chegou primeiro que eu, porque eu já tinha mandado instalar essa grade aqui, mano, no meu quarto, pra ele não ter, mano, não ter acesso nenhum, tá ligado? E aí, né, você que chegou mais cedo, cê recebeu o cara aqui e já colocou a grade? Já colocou, já, mano, tá chumbado na parede, tá ligado? Grade de ferro mesmo, então agora pode vir com o machado que ele quiser. Na hora que eu contei ele pro Bruno, ele não acreditou. Olha, eu não acreditei que você ia fazer isso. Mano, coloquei. Agora você tá protegido. Sabe uma coisa interessante? Eu tô me sentindo num zoológico, porque lá dentro tem um alce. Solado. Ô, Moquinha, sai do meu ar-condicionado, Moquinha. Mas, mano, agora você tá seguro, de verdade. Mano, só dá falta uma cadeada, mano. Não, agora eu vou colocar um cadeado aqui agora, ó. Depois do cadeado, acabou. Mas e essa porta também tem que arrumar, né? Tipo... Ah, não, mas pelo menos ele não vai entrar, né? Mas se ele tiver de longe, se a gente olhar... Rapaziada, tá chumbado na parede, ó. Mano, chumbada, não tá na porta em si. Tá chumbada, tipo, na parede, meu parceiro. É, mano, o bagulho tá escuro, tá escuro. Mano, o meu quarto agora é o quarto mais seguro da casa. Olha isso aqui, mano. O bagulho tá como se fosse... Hã? Pra galera ver que é de ferro mesmo? Não, pode, pode. Só pra galera ver que é de ferro mesmo. Mano, ó. Que burro, mano! Que burro! Olha aí, mano, o bagulho aguenta a pressão, vai. Só relou uma tinta, mas não faz nada. Mano, não faz... É, eu quero ver, pai. Daqui ele não passa. Não. Mano, de verdade mesmo, eu quero ver agora. Esse cara me atormentar de noite, eu quero ver, mano. Não tem como, tá ligado? Agora eu vou conseguir dormir sossegado na minha casa. Porque, velho, juro, eu não tava conseguindo mais dormir na minha própria casa. É até engraçado você falar que você colocou uma grade de proteção na sua casa. Pois é. Que ponto chegamos. Mano, de verdade. Olha, eu vou chamar os moleque lá de baixo, que acabou de ficar pronta a grade. E, mano, ninguém vai acreditar nisso. Ninguém vai entender nada, tá ligado? E olha quem eu achei! Gui nobre. Primo, você não tá ligado. Eu vou precisar de você numa grande missão, mas já te explico. Quem tá mais aqui? O Renan, mano. Rapaziada, chega aqui que vocês não sabem o que eu fiz, né? Renanzinho, você não tá ligado, pai. Eu instalei uma grade no meu quarto. Na porta? Na porta. Chumbado na parede. De cadeia. De verdade, mano. Tipo, pro morador misterioso não entrar mais. Ele tava perseguindo, você? Muito, mano. O que aconteceu? Eu botei fogo nas coisas dele, tá ligado? O que vocês tão fazendo aqui em casa? Eu tô dormindo na Dani. Mano, ó. Eu botei... Eu sei, por isso que você não tá vendo. Ó, eu botei fogo nas coisas dele, tá ligado? Que tá morando aqui no Alçapão aqui em cima. Do lado do quarto do Gui. É uma coisa secreta, lembra da passagem? Aí, ele foi lá, mano. Ficou muito bravo e destraçalhou a minha porta inteira. Inteirinha. E aí, eu catei e peguei uma grade igual essa. Chumbei na parede. Chumbei na parede pra ele não poder entrar mais, tá ligado? Você tá aqui, quer ver mesmo? É, tipo de... Mano, eu tô morando na cadeira. Quer ver? Uma noite lá na casa do Renato, mano. Que eu não queria passar essa noite aqui com a porta aberta. Chaguinho, quer ver, mano? Quero, mano. Eu tô... Eu tava muito feliz aqui, entendeu? Uma conquista aqui, tá? Tá, esse morador, ele tá agressivo, né, mano? Mano, muito. Rapaziada, se vocês quiserem ver, agora eu tô morando dentro de um... Mas não é aquele negócio que Renato falava que você maltratava ele demais, Leo? Mano, não é só por quê. Como que ele construiu o meu quarto inteiro, tá ligado? Olha lá, tô bem vendo o que eu fiz aqui. Só... A gente fica, né, mano? Você viu que as portas das casas inteiras tá quebrada, né? Ah, porra! Todos, todos. Não, vem cá ver. Colocou uma grade? Coloquei... A conveniência. Coloquei uma grade, mano. Tá, tem que ver de essência que essa coisa... É, vocês brincam, mas vocês não tão passando a noite aqui em casa, mano. É, não, é verdade. Aí, ó. Agora eu vou colocar um cadeado aqui e ele não vai conseguir entrar mais. O morador misterioso. Bom, eu tô achando sacanagem, isso é por quê? A gente tá em casa e tá se sentindo desconfortável dentro da nossa própria casa, mano. É, mano. É, o Renato tem que ver logo esse negócio aí, né? Porque... É isso, o cara tá aqui com o carro. Eu vou... Uma grade no quarto. Eu coloquei, mano. Chumbada na parede ainda. Tá, a hora que vocês pegarem esse carro, vocês dão leiro. Dez minutos pra mim. Renato! Renato! Ó, e o Renato, ele não fica aqui, ó. Foi há quanto tempo que o Renato não tá viajando? Uma semana que ele veio pra casa. Não, mano, tá foda. Ó, de verdade mesmo, eu falei com o Março. Mano, o que que eu quero fazer? Eu chamei o Março, pegar todos os policiais, a gente vai fazer uma operação pra pegar ele. E desmascarar ele. E, mano, desmascarar ele, pegar ele, não soltar e eu vou arrancar a máfia. Sem o Renato ligar mesmo, faz. Mas, tipo assim, eu vou fazer esse bagulho escondido, mano. Sem ninguém saber, vai ser um dia específico, ninguém vai saber. Você não vai saber, você não vai saber, você não vai saber. Você não vai saber e você não vai saber. Porque, mano, tá muito na cara que ele tá próximo de algum de vocês, juro. Você não viu o meu quarto, o que aconteceu com o meu quarto? É, ele tava bem próximo do meu quarto. Não, ele tava, tá vendo? Mas, tipo assim, como que ele entra, tá ligado? Ele tem acesso, ele tem a convivência aqui na casa. Tem. Tá ligado? Então... Eu acho que o Renato. Falei, ó, você quer um cadeado? Mano, eu não tenho cadeado, você tem um aí? Tem. Só tem um problema, se ele estiver com aquela porcaria do cor capilar, aí ele tem cadeado. Ele não tem, não tem, não. Eu sou o pai. Ah, é verdade. Agora o Renato tá despreendendo pra ele. Não, se tiver alguém ajudando ele, lê essa filha da... Mãe, o Impressor Rambim, você tá deixando ele dele. Porque até agora só o Renato, o Ronato, só o Renato tá defendendo ele, mano. Só ele. Mano, ninguém tá vendo. Eu queria conversar dinheiro, eu queria conversar. Quem é a favor de você pegar ele, já tirar logo e... Eu? Eu, todo mundo é a favor, mano. Todo mundo é a favor. É, já poderia ver. Ele tá fazendo tudo isso, que ninguém sabe quem que é. É, a partir do momento que ele vai saber, ele vai parar. Mas o Renato tem, mano, ligação com ele, tá ligado? Mas quem acha mesmo? Não, ele tem muita ligação. Por causa que eu e o Coronado achou o notebook lá dentro. Eu vi aquele Abraão comentando seus vídeos. Hã? Eu vi o Abraão comentando seus vídeos. Sério? Não sei. Sério? É um aleatório que... Mano. Parece que... Sei lá, a galera tá começando a achar que é ele. É, então. Deu vídeo e comentou. Nossa, que suspeito, né? É. De verdade mesmo. Mano, eu peguei uma conversa com o Renato num notebook. Mano, deles conversando, tá ligado? É. Juro? Ah, é o Renato que tá com o Miguel, com alguém aí. Para. Mano, bagulhada. Nem com 10 vídeos gravados, vai ver. É. Vai saber. Ele gira. Não dá pra duvidar, mano. Não, velho. Cê é louco. Mas olha aqui, o prejuízo que deu. Nossa, vai essa porta. Tipo, mano, meu quarto tá certinho, mano. Bonitinho. Deles. Coloquei até uma fechadura eletrônica, paguei mó caro nessa fechadura. É, encontro uma machada e esquece, acho que não tem o seguro. Só indo aqui, a grade. Eu acho que a grade, mano, ele pode vir com o machado que ele não consegue. Não, não consegue. Tá ligado? Mano, então é isso. Hoje à noite eu já vou conseguir dormir em paz. Tá ligado? Eu já vou ficar suave, porque... Ele sopa nessa caixa aí, velho. Não, tranco. Tá louco? É, deixado. Cê é louco, mano. É isso. Falou, gente. Só queria mostrar pra vocês esse bagulho, hein. Não, ficou muito bem feito isso aqui, mano. Olha o que ficou. Olha o bagulho. O bagulho aguenta, tá ligado? O bagulho... O coronado deu martelada aqui, ó. Cortar. Tá louco. Calma, cara. Como é que vai arrumar um negócio desse? Morro. Se ele faz isso aqui, cê é louco. Quanto é isso. Vambora. Cê é louco. Cê é louco.